Gente, Totó, eu tava prestando atenção aqui no programa, você tava falando de sessão pipoca, não sei se você percebeu ainda, é claro que você percebeu, principalmente porque ele é do, é, Sul? O quê? Você é do Sul. Você é do Sul. Sou do Sul. Paranense. Exatamente, e está um tempo tão gostoso lá fora, tá caindo uma leve chuvinha, ideal para a sessão pipoca, adorei. Deu até vontade de deitar aquele sofá na recepção. Tempo desse e tal, você termina o seu trabalho e tudo, né? E vai aproveitar aí esse tempinho com a pipoquinha, ou filme novo, né? É, um bolinho de chuva, ai gente, eu só vou fazer uma garoa que já me dá uma vontade de comer um bolinho de chuva. Maravilha. Nossa, delícia, gente. No calor de 45 graus do dia a dia, eu não tenho vontade não, mas é só nublar. Exato. É pipoca e bolinho de chuva. Com café. Ai, que delícia. Muito bem. Vamos lá. Já quero começar pelas fofocas ou pelo nosso TBT? Ah, vamos começar pelo TBT, então? Hoje diferenciado. Puxa a fila, então, Mari. Ah, então tá bom. Eba. Vamos lá. Aparecida do Norte. Ai, que linda. Esse TBT foi agora de final de ano, né? É uma passagem de 2020 para 2021. Nas suas férias de 383 dias. Não, essa dele foi antes. Foi antes, não era nem minha mulher. Foi nas outras férias de 250 dias, o restante do ano. Eu e minha família, Aparecida do Norte. Na verdade, isso era um sonho meu, mas também sonho da minha avó. Ai, que fofa. Que ela foi lá, mas fazia muito tempo mesmo. Legal. E já tinha mudado muita coisa. Na imagem está eu. Essa já é a Basílica Nova? Essa é. Reformada e reformando ainda, porque todo mundo que eu ouço falar que foi lá... Continua na reforma, né? Uma reforma, aham. Na foto está eu, meus pais, o meu irmão, a minha avó e o meu digníssimo esposo. Agora esposo. O meu senhor, meu marido e o senhorinho Verdã. Maravilha, show de bola. Tati, vai, primeiras mulheres, primeiras dambas, agora é sua vez, vai. Então, vamos lá. Na foto, eu e ele. Ai, o meu digníssimo. Sério que é ele? É, o Bruno, vai. Não está reconhecendo o meu japa lindo? Toto, eu escolhi essa foto. Eu tinha que dar uma cutucadinha. Ah, você não aguenta, né? Eu escolhi essa foto por três motivos. Porque a gente tirou ela na primeira semana de janeiro. E como a gente acabou de passar por janeiro, né? Então, estamos aí na pegada de início de ano. Mas não foi janeiro deste ano. Foi janeiro de 2016. Então, vamos aos motivos. Trouxe, bem lá do fundo do baú. Vamos aos três motivos. Em janeiro, essa foto aí foi tirada um dia antes ou um dia depois, não me recordo, do aniversário do Bruno. O Bruno é de 8 de janeiro. O outro motivo, a gente estava recém acordado, né? Recém feito o nosso noivado. A gente tinha voltado da viagem que noivamos. Então, estava fresco. Estava. E o terceiro motivo que eu escolhi colocar o Bruno no meu TBT de hoje é porque terça-feira que vem, dia 16 de fevereiro, é o nosso aniversário de sete anos de namoro. Cinco anos que estamos noivos e sete anos namorando. Que maravilha! Ai, que lindo! Sete anos de janeiro! Show de bola! O próximo TBT vai ser já do casamento. Amém, senhor! Eu ouvi um amém, Tantão! Amém! Amém! Eu ia trazer outro TBT, mas aí como a gente está perto de completar os nossos sete anos, falei, vou colocar outro. Vocês conhecem Van Gogh? Claro! Vocês já ouviram falar de Van Gogh e... Aquele perfume? Ah, não, é Portinari que tem perfume, né? É Portinari, é outro pintor. Aqui ele fez um quadro pra mim, consegui, aí vocês veem aí pra quem está na TV. Bom, e no explicando o direito de hoje, nós vamos falar de crimes como... Como o plágio, como a pirataria. Parece, não parece? Temos aqui um advogado especialista. Pirataria é o nome sério. Ficou muito parecido comigo, eu gostei, gostei do resultado. Do resultado. É um TBT bem antigo, na época inclusive não tinha selfie, tinha que pisar. Tinha que pintar. Tinha que pintar. Inclusive o Van Gogh está aceitando encomendas, é só baixar o aplicativo Reface App. E pronto, já faz o seu também. Gratuito nas lojas virtuais. Não conta, tá? Eu acho que deveria ter colégio, inclusive eu deixei o crédito, você viu, né? É, não, aqui comigo não. É, bem honesto. Bem honesto. E está sem máscara, eu tinha que fazer um com máscara. Ah, é mesmo, então tô. É, pois é. Mas vamos, o que interessa. Vamos dar um andamento na carruagem, vamos lá. Vamos, que a hora a gente fica aqui até meio dia. Vamos lá, beijinho no burro, vai. Agora eu quero começar com treta, porque eu sou dessa, hoje é quinta-feira, já está tudo aí, já nos esquemas, né? Pronto, já para chegar a sexta, eu quero começar com treta, Totó. Quarto. Trouxe aqui, Sônia Abrão e Tiago Leifert. Nossa, ela existe ainda. Exatamente isso. Ela ainda tem um programa, não? O Tiago, o Tiago postou lá no Instagram um vídeo falando para ela, gente, mas ainda tem, mas enfim, né? Tem. Sônia Abrão, no seu programa A Tarde é Sua, conta, solta, né? Uma fake news de que Tiago está com desgaste emocional e pediu para sair do Big Brother Brasil. Uai, mas eu acho que não deu muita repercussão, né? Até porque eu acho que ninguém sangue, ninguém assiste. Um ponto no Ibope lá em São Paulo, um ponto. Então, é só os patrocinadores mesmo que estão assistindo. Às vezes, esse um ponto vira traço. Eu não sei como é que continua ainda um programa desse e ela se acha, tá, gente? Pois é. Não chegou nos ouvidos do Brasil ou do mundo inteiro, mas chegou nos ouvidos de Tiago. E Tiago gravou um vídeo falando. Oi, Sônia, tudo bem, querida? Quanto tempo, né? Então, Sônia, eu vi que você falou aí no seu programa que eu tinha pedido para sair do Big Brother porque eu estava com desgaste emocional. Não, senhora. Muito pelo contrário, eu estou cansada, sim, porque eu não durmo. Eu fico praticamente 24 horas assistindo o BBB e dando atenção para a minha filha. Mas não pedi não. E também quero que você saiba que Boninho e Dourado, que são os diretores do Big Brother Brasil, são meus amigos, além de seus diretores. Eles me dão um help, eles me falam, me direcionam o que eu tenho que fazer, mas eles são meus amigos. Quando eu ia casar, contei. Quando eu ia ser pai, contei para eles. Então, assim, eu peço antes de mais nada que se você tiver alguma coisa para falar a meu respeito lá no seu programa, que você tenha o meu contato e a assessoria da Globo também, né? Você pode entrar em contato para ver se realmente é uma notícia verdadeira. Então, gente, vou falar para vocês. Com aquela luva de pelica, né? Deu um tapão assim que eu fiquei, meu Deus do céu. A próxima ligação vai ser pelo Big Phone. O Big Phone vai ligar para a Sônia e falar, oi, querida. Atenção, Sônia. O que você está falando aqui da minha casa? Lembra que hoje nós falamos sobre isso, né? De quem fala demais da Bom Dia Cavalo. Foi o clássico aqui, né? Exatamente. Os dois próximos que eu trouxe é casamento, gente. Como gosta de falar de casamento. Quando é assim, amanhã ela vem falar de divórcio. Vamos lá. Para dar aquela equilibrada. É, só o equilíbrio na vida é tudo, né, Moura? Exatamente. Mas agora... Esses dois aqui que estão... Vamos falar de Zé Felipe e Virgínia, que estão juntos desde maio de 2020, que vão casar apenas no civil, agora em março. Quando que nasce a bebê? Então, eu acho que ela deve estar no quarto mês ou no quinto ainda. Ah, então vai demorar. É, agora que a barriguinha dela está começando a aparecer. Despontar. Aham. E a Maria Alice já está aí, vai fazer parte desse casamento, mas no forninho. E eles marcaram... Não divulgaram a data ainda, mas será em março, o casamento apenas no civil. Maravilha. E o Zé Felipe ainda relata que vai deixar a festa para depois, para botar para quebrar. Essa coisa aí é bem normal. Meu filho nasceu no... Foi no meu casamento. Foi? Foi. Que legal. Foi, estava no forninho. No segundo ele também foi. Foi como o Levando as Alianças. Está aí um homem casamenteiro, né? Quer falar do Fábio Júnior. É, eu ia falar parente, primo do Fábio Júnior, não é possível. Vamos lá, próximo. Já lembrei da música da Glória Pires, ai meu Deus. Isso não sai da minha mente. Não, mas aquilo é chiclete de ouvido. Aquilo é... Você não pode lembrar mesmo. E uma informação ótima também. É, e com informação lógico. Próximo também, casamento. MC Mirella e o dançarino Dinho, eles também vão casar. Gente, olha só. O que é loucura. Noivaram no domingo passado, dia 7. Certo. E vão casar já, agora dia 14. É, tem que botar pressa nesse negócio mesmo. É disso que eu estou falando, entendeu? Tipo, apesar de eu ter ficado oito anos aí para casar, mas... Enfim. Ai, não vamos entrar nessa seara. Não fala que tem gente aí na ponta da bancada aí que está com problema também. É, tem gente que está lá na ponta do Paraná também sofrendo. Tem esse tico-tico no fubá que não vira nada. É verdade. Marta, me liga. A gente pode conversar depois. O que é isso, gente? Olha, olha a maldade. Vai, totó. Vai cutucar na ferida dos outros, vai. Vai, totó. E agora sim, vamos falar do BBB. Ah, isso aqui já foi, já. Já. Agora vamos falar de BBB, porque ontem foi dia da festa. Olha só, ela vai falar de BBB, mas não sei porquê. Exclusivo. Ai, gente. Olha, deixa eu falar. Deixa eu falar, porque tem muitas coisas. Fala, fala. Teve festa ontem? Teve festa, festa do líder, né? Festa do, entre aspas, rei Arthur. Que o Arthur, que é o líder dessa semana, inclusive, já até acabou a liderança ontem, tá? Foi festa, hoje é dia de prova do líder, mas enfim. Falando da festa ainda, o Arthur pediu uma festa toda trabalhada no samba, que ele gosta do pagodinho, no sambinha. Ah, o líder que escolheu o tema? Sim, todo líder. Ah, pode isso? Sim. Ah, nós estou três semanas atrasada nessa informação. Inclusive, eles têm uma playlist. Eu estou 21 anos atrasada nessa informação. Então, mas eu acho que antes não podia não. Isso é novidade dessas. Ah, é? É, eu acho que é novidade. Não, dessas últimas do Tiago, eu acho. Ah, tá. Do Bial, não tinha isso não. Mas enfim, ele pediu uma festa que seria o tema de samba, de pagode, né? E vocês falando nisso também, eles podem, eles formam uma playlist antes de entrar no programa lá na... Das músicas que gostam, aquela coisa toda. Quando é o dia do paredão, que sai a pessoa, acho que pra eles ficarem mais calmos, né? Comfortáveis. Comfortáveis, que é difícil. Mas eles tocam as músicas dos emparedados que escolhem lá na playlist. Ah, que legal. Bem legal, né? E ontem, na festa, teve beijo entre Arthur e Carla Dias. Que olha, gente, até que enfim, né? Meu pai, esse povo perde muito tempo. Eu nunca vi desse jeito. Tá no Big Brother, gente. Tempo, são 100 dias de confinamento. Amiga, mas tá lá, tipo, numa boa, de repente dá uma convulsão, morre, você não vai beijar mais, entendeu? E todo mundo se beijava. Vamos beijar, presta um beijo. Não, não é essa coisa, mas é assim. Ai, queria dar uma flechada na Carla. Aí fica, aí passa uma semana, ai, não sei o quê. Ai, gente, eu não tenho paciência, não. Quer, já chega. Já fica a acontecer, né? Se ela quiser, vai. Se ela não quiser, tá tudo certo. Mesmo porque não tem pra onde correr, né? Não tem, é isso aí, ó. Nem adianta baixar o Tinder. E ainda falando dessa festa, o Caio, que é o Bastião, né? O amigo lá do Rodolfo, ex-marido de Rafa Kalimann, cantou e tocou nessa festa, gente. Nossa, eu nem sabia que a Rafa Kalimann já foi casada um dia. Com o Rodolfo de Israel e Rodolfo. Nossa, tá aí uma novidade. E sabe por que eles terminaram? Também não. Sabe por que eles terminaram? Porque o Rodolfo meteu a Gaia nela. Ô, meu Deus. Eu acho que o arrependimento, se matasse, ele já tinha... Ah, é. Trinta vezes voltado. Exatamente. Mas, voltando aqui, né? Aham, vamos. Caio canta... Gente, os memes da internet não param, né? Já saiu lá. Caio canta melhor do que Projota. Caio canta melhor do que a Pocah. Porque, assim, ninguém sabia que ele cantava e tocava, né? Ele veio da roça lá de... Acho que ele diminuiu. Goiás, ele é tipo Goiás. Enfim, né? Mas, essa foi uma dos ícones dessa festa. Só que antes da festa, ontem teve uma leve treta também entre Camila e Negudi. Ele falou alguma coisa que ela não gostou e ela já chegou lá no G3, que é o grupo de Juliette, Gilberto e... E era o Bill, né? Era o Bill que saiu. E ele já chegou lá no grupo, já falando pra eles e espero aí que tenha mudança de um... De pessoas de grupo 1 para grupo 2. Eita, eita. Tá pegando, então. Vai ser mais um BBB. Mais uma panelinha desformada. Mais um BBB de treta, né? Exatamente. Já começou quente. Tomara que seja mais leve, né? Porque esse... Aham. Esse início de BBB foi puxado. Foi. Daquele jeito. Daquele jeito.